Noé da Silva, a questão do dia de amanhã e do Parlamento Nacional semana. Representante povo, informa a Comissão Efe, sei russo, clarificação do Ministério da Saúde, quando bastou a Imoro Kruanulure, sim, nebe mamu. Em entrevista, o Presidente da Comissão Efe, telefone direto do Ministério da Saúde, já deu confirmação que a Imoro Kruanulure, sim, não tem falta de 10% do before. Antes de diretor do Serviço Autônomo, Medicamentos e Equipamentos de Saúde, Santana Martins, estou em Moro, Rua Nulo, Ressingualo, MacMamuk e Armagen, Sames. Santana Martins explica, processo sócio medicamentos nebeprecisa e retinam Rua Rua Nulo, utiliza orçamento dot Rua Sanulo Recensia, romontante milhão tolo ponto rito. Celestina Telles, Giamen. Celestina Telles, Giamen.